E aí, mulher, essa é o Sebastião, aqui é uma praça do Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. É o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. E aí, mulher, essa é o Gil Trampo da Banda Vieira. É o Gil Trampo da Banda Vieira. É isso aí! É isso aí! Sabe aí, irmão? Você vai... ...há no estilo, velho amor! Pessoal, agora a diferença vai ser de dentro, viu? Pra onde? É que der, né? Obrigado, povo! Muito obrigado, gente! Valeu, Astral, Jando! Valeu, vai sair! Aê! Bate palma aí, Ney! Bate palma aí! Aê! Vamos bater palma pra Sô Gil! Vamos pegar palma pra Sô Gil! Vamos pegar palma pra Sô Gil! Continua batendo palma! Continua! Palma pra Sô Gil, gente! Palma pra Sô Gil! Os Elfantes batemos palma também! Palma pra todo lado! Todo lado de você tem palma pra Sô Gil! Depois que você tem palma pra Sô Gil! Um, dois são tãoffenos, né? Um, dois são tão velho! Um, dois são velho gyro... Um, dois são velho envy, moci! A fro deixa tá pra Sô Gil! Salve nova cidade, ela é chum, 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 ela é chum. Salve nova cidade, ela é chum, ela é chum, ela é chum.